Bom dia pessoal, temos novidade no galinheiro e eu quero compartilhar com vocês essa bênção, essa coisa mais linda, mais fofa do mundo. Gente, olha ali aqueles pintinhos, são filhotinhos de chocadeira, como tão bonitinhos. Coisinha mais linda do mundo, meu Deus. Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês não. A novidade é... vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Gente, veja só que coisa mais linda. A galinha que botou aqui, gente, ela mesmo fez, escolheu esse local, botou. Os pintinhos saíram, eu não sei direito quantos são. Eles ainda não saíram debaixo dela, eles saem, entram de novo, eles estão com medo, porque aqui o galinheiro tem bastante... Tem a galinha, tem o ganso, tem marreco, tem pavão, então eles atacam os filhotinhos. Então eu vou tirar ela daqui agora com os filhotinhos e vou colocar ali naquele galinheiro, que tem aquela casinha ali que vai proteger eles. Olha os pavões, está do lado de lá, já de olho aqui, olha. Ah, bichinho danado. Então, gente, eu vou colocar eles ali para eles ficarem protegidos, porque ali estão os filhotinhos de chocadeira, né? E tem essa casinha aqui, ó, que é onde guarda eles da chuva, do frio, e eu vou estar colocando ela com os filhotinhos lá. Mas como eu estou sozinha, não vai dar para gravar eu pegando ela, né, gente? E eu sei também que eu pagaria mico, porque elas vão avançar... Ela vai avançar em mim, porque ela está brava. Então eu vou pegar ela, vou pôr ela lá e depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, pessoal, eu tirei ela daqui. Ó, gente, então nasceram quatro pintinhos. Na verdade, três... é, quatro pintinhos. Um ovo gorô, então, provavelmente tinha cinco ovos, se nenhum bicho pegou algum, né? Porque pode ser que tinha mais e algum bicho tenha pego, porque aqui os bichos pegam muito à noite. E um morreu, não sei se foi pisoteado por ela ou algum bicho que matou, e sobrou um ovo lá que gorô. Então eu vou mostrar para vocês onde eu coloquei ela agora. Gente, parece... deixa eu ver esse ovo como... Eu vou colocar a lanterna do celular nele para ver, gente, se ele está gorô ou não. Se ele estiver ainda com o filhotinho dentro, eu vou colocar embaixo de outra galinha, mas provavelmente já gorô, não tem mais filhotinho aqui não. Mas eu vou fazer isso agora e vou mostrar para vocês lá onde ela está, tá bom? Vamos lá, então. Então, pessoal, eu coloquei aquele ovo embaixo dessa galinha aqui, que ela está choca. E ela estava choca sem ovos, mas eu vou deixar ela com ovo só mesmo, porque... Ah, para não perder, né? Porque vai que tem, né? Pintinho dentro. E ela estava aqui choca no ninho sem nada mesmo. Aqui tem outra que está botando. E a galinha dos pintinhos eu coloquei aqui, gente, ó. Nesse galinheirinho. Então, lá embaixo dela, ó. Coisa linda, né, gente? Agora eu vou colocar água, comidinha aqui para eles. E eu peguei um monte de galinha também, que estava choca lá no ninho, sem ovos. Coloquei aqui um monte não, três, né, gente? Eram quatro, mas eu deixei uma lá com o ovo e coloquei as três aqui, ó. Não está muito apertado não, viu, gente? Tem espaço. É que elas estão montuadinhas, porque elas estão choca. E eu vou colocar agora água e comida para elas também. Eu deixo uns três dias aqui presa, até acabar o choco, aí eu solto. Porque aí elas voltam a pôr ovos mais rápido. E se deixar no ninho, elas ficam lá chocando o ninho sem ovo. Estão vendo? Estão choques. Então, é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar hoje para vocês. Vou tentar abrir ali, ver se ela sai do lugar para mostrar o pintinho, mas vai ser difícil. É, não sai mesmo. Vou tentar erguer com esse cano aqui. Olha lá, gente. Estão lá embaixo dela, ó. Ô, meu Deus, que coisa linda. Olha o pretinho, gente. Olha lá. Ô, meu Deus. Que bênção, né? Então, eu vou colocar água agora e comidinha para eles. E era isso aí, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.